Estamos aqui com o sargento César Freitas. Sargento, duas ocorrências hoje de destaque aqui em Piuí. Polícia prende três suspeitos por tráfico de drogas e um homem é preso por suspeita de exploração sexual de menor. Fala pra nós sobre essas ocorrências. Na primeira ocorrência, o que acontece? Uma criança compareceu hoje com o pai, com o diretor aqui, alegando que estava sendo perseguido pelo seu ex-patrão, que é dono de uma loja de celulares, que vinha tendo um relacionamento com ele íntimo há algum tempo, desde 2019. E que nesta data, já há algum tempo, o indivíduo, o autor, vinha importunando ele, dizendo que se terminasse o relacionamento, ele iria espalhar os vídeos, fotos dele na internet. Inclusive, o garoto até já tinha uma namorada e esse indivíduo continuava importunando ele. A gente fez o registro, veio da prisão do autor de perseguição, e na importunação sexual e entregue na Depol, que ratificou o APF2. E depois da segunda ocorrência, foi o tráfico de drogas. A gente, durante o patrulhamento, recebeu uma denúncia de tráfico lá no Bairro Polina, um lugar já conhecido por nós lá. A gente foi, fez o rastreamento, conseguiu visualizar um autor, conseguiu abordar aí, e através, abordamos mais dois autores, localizando drogas, dinheiro e materialista do tráfico. E realizando a prisão dos três indivíduos por tráfico de drogas. Vamos entregar eles na Depol hoje ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.